E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de AliExpress, eu recebi minha encomenda, mais uma encomenda de Singapura. Eu já fiz um vídeo já explicando qual é o melhor frete, na verdade foi o último vídeo que eu fiz, dizendo um pouco da minha opinião, quais são os melhores fretes e mostrando a atual situação dos principais fretes enviados tanto pelo AliExpress como em outras lojas. E acabou de chegar mais uma encomenda aqui, vou fazer um unboxing bem rápido, esse vídeo vai ser bem curtinho, porque eu não vou abrir ela, eu já vou mostrar pra vocês, vocês já estão vendo que é um relógio, e eu não vou abrir ela por quê? Porque eu já estou vendendo ela e essa aqui eu nem vou abrir pra testar, porque é somente uma unidade e aí eu já vou passar dicas pra vocês, como eu tinha dito no último unboxing, de como você pode ter até uma renda extra aí no final do mês, fazendo essas importações aí da China. Lembrando, totalmente grátis. Então, antes de começar o vídeo, por favor, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal e deixa qualquer comentário de dúvida que eu estarei respondendo na medida do possível, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar a faca aqui pra abrir. Antes de abrir, vamos mostrar um pouco a caixa. O caixa foi declarado como relógio, no valor de 18 dólares, é um relógio Amazfit Bip da Xiaomi, e não tem esse valor, o vendedor declarou um pouco mais baixo, não foi taxado. O prazo de entrega foi de mais ou menos 60 dias corridos, eu vou deixar passando o rastreio aqui do lado, pra vocês darem uma olhada nos prazos mais ou menos. E, bom, vamos lá. O que me impressionou é que veio numa caixa de papelão, né? Geralmente vem nos plasticozinhos, né? Todo vagabundo. E esse aqui veio numa caixa. Eu recebi poucas encomendas pra vocês, pra ser sincero, numa caixa, vintas da China. Porque geralmente eles economizam no custo e mandam só num saquinho. E vamos ver o que tem dentro, né? Vamos lá. Veio só com isso aqui, de proteção, né? A caixa tá bem inteira, né? E vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui, passar a faca aqui. Galera, dê uma olhada aqui, essa caixa veio totalmente grudada aqui. Até tô olhando dos lados, pra ver se eu não tô abrindo do lado errado, mas realmente é só esse lado aqui que abre. O resto não tem nenhum meio de abertura, né? Então é por aqui. Eu nunca recebi uma caixa assim tão bem lacrada, tão bem fechada. E tá aí. Depois de muito tempo, consegui abrir a caixa. Deixa eu tentar posicionar aqui um pouco a câmera. Subi um pouco. Pra vocês conseguirem ver um pouco melhor. Aqui, ó. Nossa, tava muito grudado. Tem até uns dizeres aqui em chinês. Deve ser tipo cola pra rato. Sério, tava muito grudado mesmo. Mas enfim, lembrando, no final do vídeo eu vou falar quanto que eu paguei, mais ou menos. E eu peguei essa oferta no nosso canal de promoções e cupons de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, vamos abrir. Olha. Décimo aniversário do AliExpress. É, eu peguei esse celular, esse relógio, na promoção do décimo aniversário do AliExpress. Acabei pegando num preço muito bacana. E aí, eu esqueci que eles mandam, às vezes, em umas caixas temáticas, né? Tanto no 11 do 11, e nesse décimo aniversário, eles também acabaram mandando nessa caixa temática. Você consegue ter bastante desconto. E aí, vamos tirar o relógio, né? Bom, dentro não tem mais nada. O engraçado é que as Mi Band também eu comprei no tema de décimo aniversário do AliExpress. Comprei no mesmo período e não veio a caixa assim. Então, foi um pouco diferente, né? E as duas vieram por Singapura, né? Dá pra dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. No remetente, aparece. AliExpress, não sei se dá pra vocês enxergarem, porque tá meio borrado. Mas aparece aqui, ó. Que veio de Singapura. Do AliExpress, Singapura. Do centro de envio lá deles, né? Até aparece, olha lá. AliExpress, vocês não estão conseguindo ver. AliExpress Exchange Air Freight Central. Aí, o box e embaixo, Singapura, né? Mas, enfim. E, basicamente, é esse daqui, o relógio, o Amazfit Bip. Lembrando, essa é a versão com GPS, né? Ele, aparentemente, não tá... Ah, não, tá lacrado, sim. Eu tava pensando que não tinha nenhum lacre, mas tem. Ele é a versão com GPS, né? E é basicamente isso, né? Tem dois lacres, um aqui em cima. Eu não vou abrir, como eu disse, porque eu já vou vender ele. Bom, só pra deixar o vídeo um pouco mais completo, né? Pra não ficar só abrindo uma caixa sem mostrar o produto. Eu vou mostrar pra vocês as configurações dele, né? Falar um pouco sobre ele. E eu tenho ele aqui na minha mão, que eu acabo usando. Quando eu vou sair pra fazer algum esporte. Porque esse relógio é muito bom. Ele tem um preço bem acessível. Deem uma olhada aí nas especificações dele. Que ele tem GPS, múltiplos monitoramentos de esportes, notificações. O controle cardíaco, longa bateria que chega a durar um mês, fácil. Resistência à água, sempre tá ligado esse always on, né? E é bem leve, né? E uma coisa muito interessante é que dá pra você também instalar as watch faces dele, né? Essas temáticas aqui, esses desenhos temáticos. Esse risco aqui embaixo foi porque eu derrubei ele. E aí ficou marcado, né? Vocês podem ver. Eu tô usando também uma película. Agora dá pra ver. Ele fica com esse pequeno risco aí. Embaixo que eu acabei derrubando ele. Essa película não é de vidro que eu tô usando. É uma película de gel. Mas basicamente é isso, né? Ele dura muito tempo. Dá pra você instalar as watch faces. É muito legal porque o pessoal às vezes confunde. Acha muito que é um Apple Watch. Que ele tem um design parecido com o Apple Watch. Esse design é mais quadrado, né? Deixa eu desbloquear. Nesse botão aqui você desbloqueia. Aí você gira pra cima. Tem as notificações. Dá pra... Tem a oportunidade de bateria. Eu tô até sem bateria, né? Isso aqui é o controle dele de não receber notificação, né? Aqui é o Mi Fit pra você ter as outras configurações. E arrastando pro lado você tem acesso ao menu, né? E aí é status. Os exercícios. E tá tudo em português, né galera? Lembrando, né? Corrida ao ar livre, esteira, ciclismo, andar e o histórico dos esportes que você tem, né? Configuração de esporte também. Lembrando, você conecta com o seu celular e aí ele manda pra ele, quando tá pareado, né? Uma gama de informações de quanto de oxigênio você gastou, qual foi o pico da sua velocidade, a média, o mínimo, o trajeto inteiro. Ele tem um rastreamento muito, muito preciso, assim, muito completo, né? Outras coisas aqui é o tempo, que ele consegue ver também. Não tá aparecendo porque eu não tô conectado com o meu celular, né? Mas se eu tivesse, estaria aparecendo aqui o tempo, alarme que eu consigo colocar, cronômetro também, bússola. Coisas de um relógio normal, né? Configurações, né? Fundo do relógio. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Encontrar dispositivo também tem essa função que ele apita o celular, se ele estiver conectado. Fundo do relógio. Vou mostrar pra vocês as opções que tem, né? Que já vem com o relógio. Pra você instalar outras, né? Você tem que baixar no aplicativo. Tem tutoriais na internet, não vou me alongar muito nisso. Mas só mostrando pra galera que não conhece esse produto, que é um relógio muito custo-benefício, sabe? Que o pessoal compra bastante. E é muito bacana, tanto pra você ter, usando aí como você, como pra você revender. Por isso que eu acabei escolhendo esse, beleza? Uma coisa que eu já ia esquecendo de mostrar é a base de carregamento dele. Você conecta no USB, né? Pode ser numa tomada mais fraca ou no próprio USB do computador. E aí você encosta ele aqui, né? E aí encaixa, aperta e aí ele fica encaixado. Aí é só você conectar, ele fica carregando e ainda mostra as horas. Não fica na watch face, só fica aparecendo carregando. E é isso. Basicamente, esse relógio é assim. E quando ele não tá sendo usado, ah, esqueci de falar isso, ele fica com essa tela meio que desligada pra poupar a bateria, né? E aí não gasta tanta bateria assim, né? Vocês podem ver que tá... Dá pra enxergar, né? Mas tá... Agora ligou. Mas tá no always on, né? Tá economizando bateria. E é muito bacana. É dessa forma que ele poupa a bateria e consegue durar até um mês, né? Aqui é o leitor, né? Aqui os conectores pra carregar. Essa pulseira dele que já vem, né? E aí... É isso, pessoal. E tá aí. Eu vou colocar ele no meu pulso, pra vocês terem uma noção de como é que fica. Ele não é um relógio grande, ele é um relógio até que pequeno, né? Então não tem problema se você tiver o pulso mais fino, se você for mulher e quiser usar ele. E você consegue personalizar ele. Eu já vou mostrar já logo em seguida, mas... Basicamente, no seu pulso fica assim. A pulseira dele é de silicone, né? O meu, vocês viram no vídeo, tá um pouco mais surrado, né? Não tá tão novo assim. Mas... Até porque eu já tenho ele já faz dois anos. Mas, basicamente, ele fica assim no seu pulso. Bem discreto. Não chama muita atenção. Uma coisa muito interessante, deixa eu tirar... Que dá pra você comprar a parte, né? Não vem na caixa com ele. Essas... Essas... Casesinhas, né? Essas capinhas, sei lá como eu posso chamar isso. Que dá pra você personalizar ele dando uma cara totalmente nova. Fica muito bacana. Isso me lembra até um pouco da época daqueles relógios Champion, né? Que você combinava com a sua cor de roupa. E dá pra você fazer isso, né? Porque vende bastante esses negócios. Tem uma variação enorme de cor. E não é tão caro assim, né? Deixa eu colocar eles pra vocês darem uma olhada. Você só tem que tomar cuidado na hora de tirar e colocar. Porque quando você coloca assim, ele é um pouco frágil, esse plásticozinho dele. E aí dá pra você quebrar muito fácil. Aí, ó. Entrou, encaixou facinho, né? E aí fica bonito. Dá outra cara pro... Pro... Pro relógio. Único chato é que toda vez que você for carregar, dependendo se eu uso uma vez por mês, você tem que tirar isso aqui pra encaixar na case, né? Outra coisa bacana é que dá pra tirar, né? Não falei isso no vídeo. Dá pra tirar isso aqui, a pulseira dele. E você trocar. Eu tô com outras aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Essa aqui eu usei bastante. É uma parecida com do Apple Watch. Então, eu usando isso aqui, e ele tendo essa cara, ele com essa watch face da Nike, dava muita impressão que era um Apple Watch, né? E aí o pessoal muito me perguntava, nossa, você tá com um Apple Watch? Eu falava, não, isso aqui é da Xiaomi, dura um mês de bateria. E já fazia a propaganda grátis que eu acredito que todo mundo que tem um Xiaomi gosta, faz, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. E aí você só tira, só passa a sua unha aqui, puxa, ele sai. E aí você coloca esse aqui no lugar, né? E pronto, tá aí. Colocou a nova pulseira. E aí é só colocar no pulso e sair usando. Não sei se combinou tanto assim, essa... Esse case aqui de metal, né? No lado. Mas deixa eu colocar no pulso. Ele é um pouco chato, né? Eu nem sei se é assim que coloca. E tá aí, coloquei aqui no meu pulso. Essa pulseira é um pouco mais chata de colocar, porque você tem que passar ela por dentro e aí encaixar nesses buraquinhos, né? Mas nada que você não se acostume com o tempo, né? E basicamente é esse, pessoal. Essa é uma das personalizações que você consegue ter com esse relógio, além da whiteface, que você consegue trocar aqui o desenho do relógio. E aí, uma dica pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo do vendedor que eu comprei. E o valor que eu paguei foi, se eu não me engano, 248 reais, conseguindo parcelar em seis vezes sem juros, que é muito bom essa opção que o AliExpress tem. E se você não sabe como fazer isso, também vou deixar linkado aqui o card de como você consegue parcelar em seis vezes sem juros, né? Pagando um IOF mais baixo no seu cartão de crédito. E basicamente é isso, né? E o valor que eu consigo revender isso aqui, pra vocês terem uma noção, eu dei uma olhada no Mercado Livre, não olhei muito em região, assim, né? Porque isso depende de cada lugar. Eu olhei mais na internet mesmo. E na internet, essa versão aqui, você consegue, acho que, vender por uns 470, 450 reais. Isso que dá uns 200 reais de lucro só com um item desse daqui, que, como vocês podem ver, ó, é uma caixinha bem pequena. Você consegue até... Até colocar... Deixa eu deixar de fundo aqui. Até colocar mais de um deles, eu acredito que você consegue pedir, porque a caixa é bem pequena. E aí, consegue vir empacotado numa caixa maior. Se fosse num pacote igual o outro das Mi Band, um saco, né? Conseguir, com certeza, vir mais de um e você ter um lucro bem maior. Em comparação às Mi Band, né? E aí, você não precisa vender tanto. Acredito eu que esse aqui seja um melhor negócio do que as Mi Band. Apesar dele ser mais caro pra você revender, você consegue ter uma margem de lucro... Você consegue trabalhar com uma margem de lucro bem maior, né? Então, acaba sendo bastante bacana. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Os prazos são mais ou menos esses. Assistam os nossos últimos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Valeu!